Galera, vocês estão ligados que a Umbra é minha patrocinadora oficial, mas eu confesso que tem uma parada que tá me incomodando, mano, vou mostrar pra vocês. Ó, eu recebi essa chuteira aqui, ó, mano, olha a chuteira, tipo, linda, perfeita, maravilhosa, mas, véi, tem uma coisa que eu não consigo entender, eu vou mostrar pra vocês. Ó, acabei de vestir a chuteira, não é a primeira vez que isso acontece, eu sempre falo pra eles, manda um pé esquerdo e um direito, porque eu tenho um pé esquerdo e um direito. Só que eles sempre mandam, mano, um direito e um esquerdo, aí fica invertido, toda vez que eu vou dar uma chapada, sai um três dedo, véi, e aí não dá pra jogar, pô.